Eu convido ela, a prefeita mais amada do Estado do Ceará, eu tenho vocês! É que tem que ser mais intensa, Jordana, Jordana, cadê vocês? Pra fazer tudo melhor, tem que ter que ter que encarar Se tem que fazer, se tem que poder vencer De novo a Rússia caminhando pro futuro acontecer Já estão de todos pra nossa felicidade A prefeitura continua, trabalhando por nossa cidade Já estão de todos, acolhendo quem precisa Lampa a Rússia continua Sendo a cidade mais querida Muito bem! A sala de cor, prefeita! Com vocês! A prefeita mais amada! Quem é a prefeita mais amada do Ceará? A prefeita mais amada do Ceará! A prefeita mais amada! 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 Gente, boa noite, eu tô tremendo, viu, mas é de emoção, de felicidade, desse reconhecimento aqui de vocês, eu tô vendo aqui um sítio novo, a Boa Esperança, o Trapião, os Patos, Miguel Antônio, a Cacimba Nova, a Esparcinha, o Pereira, o Major Simplício, Cacimba Nova, o Joguinho, o Cris Arreira, a Nova Betânia, a Góia São Pedro, o Cacimba Nova, a Galinha Zinho, o Paraguai, somos, a Gênero, a Gênero, a Gênero. Gente, obrigada, eu não vou dizer todo mundo pra não esquecer, mas hoje, seja de novo, quem tá pedindo pra eu repetir, seja de novo, é o... Burguenha! Obrigada, viu, gente? É muito importante essa presença de vocês Que a gente vê o reconhecimento E saber que nós estamos no caminho certo Esse é o importante, é saber da população Como é o reconhecimento do trabalho da gente E com a presença de vocês a gente sabe que nós estamos no caminho certo E o caminho certo é estar entregando benefícios para a população É estar mostrando trabalho, né? Até me pediram para fazer três eventos Porque Nova Russas era acostumada a receber uma ambulância Aí disseram, de volta, por que tu não faz três eventos? Um bote condicionado, um anda a ambulância e um das mortes Eu disse, não, porque eu já tenho mais coisa para entregar Então vamos juntar Vamos fazer um bolo aqui O próximo segundo é mais coisa Na outra é mais coisa Porque é assim que eu gosto de trabalhar Certo, gente? É entregando o que vocês me pediram Vocês me pediram para trabalhar Vocês me deram a oportunidade E eu estou aqui entendendo Cumprindo em vocês Trazer essa credibilidade Que a política estava precisando E aqui eu queria agradecer A imprensa local E a imprensa em que a gente se fala Porque quando vocês me estão aqui Vocês me estão mostrando Que Nova Russas está crescendo Vocês me estão mostrando O desenvolvimento de Nova Russas Vocês me estão mostrando Como é que faz uma turística Eu estou aqui no trabalho Certo, então muito obrigado Por vocês que estão aí Olhando o Nova Russas E levando o nosso trabalho Para outras cidades E aí essa semana eu recebi Tanta ligação dos prefeitos Vizinhos Dizendo Vocês vão acabar com a gente Na negócio desse Essas motos Vão acabar com a região aqui Porque no Ceará Se eu não me engano De 184 municípios Só tem dois Que conseguiram Entregar esse benefício Para a população E aí esse sonho Eu não posso Pegar o mérito Só para mim, né Quem é a CS aqui Sabe que esse sonho Não é de hoje Esse sonho É lá de 2016 Né, gente Esse sonho é de 2016 Quando dois meninos Iniciaram o projeto De alavancar O desenvolvimento De Nova Russas E aí isso veio acontecendo Né E E eu, graças a Deus Tive a oportunidade De estar entregando E cumprindo isso Para vocês É Eu tenho certeza Que antes Né, o Rafael Quis entregar Mas Faltava o recurso E agora a gente sabe Que em Nova Russas Não falta recurso Para fazer benefício Aqui para a população E aí Eu vou ser bem sincera Porque vocês sabem Que eu sou sincera Todo mundo falava assim Quando a gente pensou nisso Né, que vocês sabem Quem foi que pensou nisso Eu não vou nem falar aqui Mas vocês sabem E aí a gente A gente escutava os preferidos Da região toda E dizia assim Ai, a CS Há muito trabalho A CS Não reconhece O que a gente faz Aí eu conversando Né, com eles Não reconhece Como assim Mas o que é que fazem Por elas também O que é que fazem A mais por elas Qual é o pensamento Que fazem Para melhorar O serviço Delas Porque a gente tem aqui Algumas acessas Um carinha de mocinha Mas já tem mais de 50 E aí Elas têm que visitar Visitar não Elas têm a responsabilidade De mais ou menos 200 famílias E essas 200 famílias Elas não vão Só uma vez no mês não Porque elas fazem a visita Aí chega no PS Chega um exame Volta de novo Aí na outra semana Chegou o resultado Volta de novo Então digamos Que uma ACS Uma ACS Ela No mês todo Tem ACS E chega a fazer Mais ou menos 500 idas À população À casa da população E aí Quem tem o seu transporte Quem tem a condição Deixa o seu parceiro A pé Para poder fazer O seu trabalho Ou então Pior Ela vai ter que ir a pé Para fazer essa visita E todo mundo sabe Como o clima Aqui de Nova Moça É refrescante Né E aí elas Tem que ir a pé No sol Fazer o trabalho Delas Então Quando eu escutava Dizer isso Ai Elas não reconhecem Não reconhecem Porque não se faz nada Né Pagar o salário É o mínimo Elas estão prestando Serviço Elas têm o direito De receber o salário Delas Quando a gente Quando você valoriza E quando você tem Um olhar humano Um olhar humano Nos seus profissionais Nos seus colaboradores A gente pensa nisso Que uma senhora De 50 anos Às vezes tem que dar 500 viagens No mês Para atender a população Veja o desgaste Que essa profissional tem Né E E só sabe Quem está lá Porque elas são Psicólogos Elas não são só Para resolver Elas estão vindo Dentro de casa Elas sabem Qual é a criança Que vai para a escola Elas sabem Qual é a que está Fazendo tratamento E qual é a que o pai Voltou para casa E não faz nada Elas sabem O que está sofrendo abuso Eu sempre Desde o começo Eu digo que a ACS É o pilar Da administração Porque elas Ficam na casa Da população E aí eu tinha Esse sonho também Né Sonhei junto Com os meninos Para estar entregando Aí Essas Essas motos É Hoje A gente não entrega Só Um bem Móvel Para elas A gente entrega A dignidade Para o trabalho De vocês Certo E mais do que isso Vai ter capacete Também Viu Vai ter capacete E a gente pensou E não simplesmente Dar A moto Porque É É muito simples Vai e anda E depois Acontece algum acidente Algum coisa E a gente pensou No cuidado Com vocês E aí eu queria Agradecer Aqui o Demutran Que se disponibilizou Em fazer a capacitação Também De atualização De leis De tudo Para que elas Pudessem andar Seguras Certo Então muito obrigada Demutran Por vocês também Terem se disponibilizar Com isso E Depois quando a gente Fala aí Das ACS A gente Vem aqui Continua na saúde E eu vou Não para entrega Das ambulâncias Mas para os motoristas Das ambulâncias Né A gente tem que saber Que vocês também Estão se amistando Todo dia Nas estradas Porque a ambulância Não está a tempo E por manutenção Ela de tanto usar Ela quebra Porque não para É Sobral É Crateuza É Fortaleza E aí a nossa frota Ela já estava Deteriorada A nossa frota Já estava Precisando De mais coisas Né E para o nosso Novo hospital Não se engane Vai ter gente De fora Que vai vir aqui Para Nova Rússia Né Então assim A cidade Ela vai crescer Muito Porque hoje Nós vamos Dar condição Da população Ter uma saúde De qualidade E onde não tiver O povo já cai E eu quero que Nova Rússia Seja fora Eu quero que Nova Rússia Seja referência Quando a pessoa Pensa Aconteceu um acidente Aconteceu alguma coisa Onde é que eu vou correr Que eu sei que eu vou ser atendido Vai para Nova Rússia Certo gente Então essas ambulâncias Aqui Elas vão Salvar vidas Vão salvar vidas De pacientes Que vão salvar vidas De motoristas Que também tem suas famílias Em casa E que as esposas Os filhos Ficam preocupados Com uma viagem de madrugada Ainda e voltando cansados Então isso daqui É cuidado também Com vocês Motoristas É cuidado Com a nossa população E a prestação De serviço Então está aí Entregue Mais duas ambulâncias Aqui para Nova Rússia E não é qualquer ambulâncias Não Né É a senhora ambulância É bonita As nossas ambulâncias Gente É E aí A parte da educação Hoje Hoje Foi entregue isso Porque A Caciba Nova Ela vai receber Um ponto de atendimento Né Então aí Que a gente Para inaugurar Com o Victor Inaugurar Segunda E aí Lá já está pronto Para receber também Um ponto de atendimento A gestão de todos Ela tem um programa Que é a saúde Em todos os lugares E é para levar E é para levar esses benefícios Os passos Os passos também Assim gente Então a gente está ampliando esse serviço Certo? Quando o nosso hospital Ficar pronto E quem passa por lá Já vê o hospital Lindo Lindo